Jesus, humilha, Satanás. Não, ai. Sério? O que é o teu? Filha da puta. O que? Nada. O que? A Kalil tá me deixando sair a justa. Teu pai morreu? Meu pai morreu? Ah, não, meu pai morreu faz tempo, mas não tem problema. Ai, gente, que chato. Enfim, manda um beijo pra sua mãe. A tua mãe tá ok, né? Um beijo pra todo mundo. Um beijo pro cachorro, pra primo, pra família. Um beijo, gente. Eba, faz tempo, desculpa. Eu tô muito deprimido, viu? Imagina ela. Eba, faz tempo, desculpa.